As condições climáticas seguem preocupando os produtores por todo o país. Desta vez são os citricultores, porque de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Cítrus de Mesa, o cenário é muito preocupante para a próxima safra de laranja. Segundo a associação, os produtores não estão conseguindo fazer manejo nutricional e comprar fertilizantes. Quem conta pra gente, explica esse assunto, é o Antônio Carlos Simonetti, ele que é o presidente da ABCM. A chuva, pra nós na circultura, ela tem faltado já desde a safra passada, né? Onde ocorreu uma florada tardia e a fruta, a circultura, no caso, é uma cultura pereira e não é uma cultura anual, né? Então ela precisa de água pra se desenvolver o ciclo total da fruta. Como floresceu tarde a planta, ela recebeu pouco índice de chuva, então essa fruta não desenvolveu. Ela ficou com um tamanho pequeno reduzido, né? Tamanho normal de uma fruta, mais ou menos em torno de 180 gramas, mais ou menos. E essa fruta hoje tá na casa de 120 gramas aí. Pô, e tem essa outra questão também, que é o manejo nutricional, que vocês também estão tendo dificuldades. Eu gostaria que você falasse disso também. E qual é a dificuldade pra comprar o fertilizante? É porque o aumento do preço, de fato, tá muito alto e isso tá pesando também pro produtor? Bom, a colheita da laranja, ela está atrasada, né? Por causa da falta de chuva, desenvolvimento da safra. Então, postergou mais pra frente a colheita e os tricultores estão descapitalizados. Ainda porque alguns que entregaram a redução do tamanho do fruto, isso impactou na renda do produtor, né? E o produtor tá descapitalizado pra comprar os insumos defensivos, né? Que, no caso, o insumo subiu demais e, além de subir, tá em falta no mercado pra ser entregue. Quando você vai sair a compra no mercado, eles falam, assim, em produto disponível só a partir do final de dezembro. Que, de fato, são muito preocupantes. A gente começa aí, falta de chuva, aí depois vem essas geadas aí que complicou bastante toda a produção de vocês. Aí vem a questão dos incêndios também, que traz preocupação. Aí agora começa a chover, a florada tá chegando, você não tem o fertilizante. E isso pode acarretar, assim, a ter falta mesmo de cítulos de mesa para o próximo ano? Ou você acredita que não, que mesmo com toda essa dificuldade, ainda pode segurar ainda aí o alimento na mesa do brasileiro? Não, a falta não vai ter, né? O que pode ser, no caso, é uma fruta com menor calibre, né? O caso que tá acontecendo esse ano já, né? Como que essa tricultura, ela foi bem pulverizada hoje, tá assim, em várias regiões, né? Vários estados hoje abrindo novas fronteiras de cítulos, em regiões que chovem mais, né? Região com temperatura um pouco a menos. E também outra coisa, outra coisa que tá bastante preocupante também no caso, seria o greening também, né? O greening deu um estouro, deu aí, por causa de todos esses fatores, né? E fruta, não creio que não vai faltar. Vai faltar um pouco de padrão, como aconteceu esse ano, mais ou menos parecido com esse ano, eu acho que é o cenário. A fruta, ela muda de padrão, e isso pesa para o produtor, porque ele tá vendendo ela com valor abaixo do que ele tá acostumado. Vocês vão ter que fazer uma adequação agora para o próximo ano, porque pelo jeito nós teremos também essa fruta um pouco menor aí para o próximo ano. Uma vez que você tá com, as chuvas estão chegando agora, vai faltar um fertilizante para vocês trabalharem uma fruta um pouco melhor. Isso também vai pesar para o produtor, vai encarecer o produto final. Como vocês estão lidando com essa situação agora, que é totalmente atípica, né? É, não tem como, né? Isso aí o produtor vai ter que repassar, vai chegar no consumidor final, né? Como tudo tá subindo, né? O insumos, o fertilizante, o óleo diesel também tá impactando muito na questão do manejo nosso. E sem sombra de dúvida, né? Como todo item aí de alimento, vai ter um aumento, vai ter, porque não tem como segurar essa pronta, né? Que se fala, cada dia que passa, a margem do produtor tá diminuindo.